Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Educar em Casa de Língua Portuguesa do 8º ano. Meu nome é Débora. Bem, o assunto de hoje é morfocintase, funções das palavras, análise sintática e termos da oração. A gente vai relembrar um pouquinho o que vimos na aula passada, até porque toda aula do 8º ano é sequencial. Lembram do conteúdo que vimos na aula passada? Na aula passada nós vimos um pouco sobre as classes gramaticais, diferente um pouco da morfocintase. A classe gramatical é estudar a frase, só que palavra por palavra. Já a sintaxe, ela vai estudar a palavra dentro da oração, ou seja, a função que ela vai exercer. Nós vimos em classes gramaticais, que temos 10 tipos de classes gramaticais, artigo, substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, verbo. Já na sintaxe, nós vamos estudar aquela função que ela vai exercer. Qual a função que um artigo vai exercer naquela frase, a função que o verbo vai exercer naquela frase, que é bem diferente das classes gramaticais. Nós vamos começar a estudar análise sintática. Para isso a gente precisa compreender o que é uma morfocintase. É a junção entre a morfologia e a sintaxe. Trata-se de duas partes da gramática, que apesar de estarem envolvidas entre si, constituem-se de particularidades distintas. Todas as duas vão estar em uma frase, porém o modo que vamos analisar e também reconhecer na frase é completamente diferente. Até porque uma exerce uma função na frase e a outra vai ter um valor, um significado dentro da frase. A morfologia divide a palavra em classes gramaticais, que foram as que nós já vimos. As 10 classes gramaticais que vimos na aula passada. Já a sintaxe vai estudar a função que ela vai exercer na oração. Função das palavras. Qual é a função que a palavra vai exercer na frase? É o papel que determina a palavra desempenha dentro de uma oração. A função de cada termo da oração é determinada pela análise sintática. É essa análise sintática que nós vamos estudar ao decorrer do oitavo ano todo. Analisar a função de cada palavra na frase. Vimos nos outros anos um pouco sobre classes gramaticais, que é preciso saber, é preciso entender, compreender para podermos entrar em análise sintática. Nesse tipo de análise, cada termo da oração é estudado de acordo com o sentido da posição que ocupa na oração. Estabelecendo relação com os demais termos. Já na análise sintática, uma frase, uma palavra vai depender de uma outra palavra para determinar qual é a sua função. Então tem palavras que são dependentes uma da outra. Exemplos de análise sintática. Agora nós vamos ver um pouco uma frase para citarmos para vocês um exemplo da análise sintática. O que é a análise sintática? Lembra que quando estudamos sobre classes gramaticais a gente conjugava assim, a gente classificava assim, eu emprestei o carro ao meu irmão. Eu, pronome, emprestei verbo ou artigo, carro, substantivo, ao, preposição, reflexão de preposição com artigo. Agora a gente já vai ver a função de cada uma delas, diferentemente da classe gramatical. Ontem eu emprestei o carro ao meu irmão. Quem é o sujeito da oração? Nós vamos estudar ao decorrer desse ano cada um desses termos da análise sintática. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Tudo isso faz parte da análise sintática. Quem é o sujeito da oração? Eu, ou seja, é de quem se fala. É de quem a oração está falando. Emprestei ao carro o meu irmão. Quem emprestou o carro ao meu irmão? Eu. Então eu sou o sujeito da oração. É de quem está falando, é quem está falando na oração. O predicado. Eu emprestei o quê? Emprestei o carro ao meu irmão. Então todo o demais depois do sujeito é o predicado da palavra. E esse predicado, nós temos o predicado do sujeito, o predicativo do objeto. E o objeto direto, o carro. Eu emprestei. Quem empresta, empresta algo. Emprestei o carro. Então o carro aí é o objeto indireto. Mas quem empresta, empresta algo para alguém. Esse alguém aí é o objeto indireto, que é ao meu irmão. O objeto indireto sempre vai ser ligado ao verbo como meio de preposição. Que no caso aí a gente tem o ao. Nós temos também um adjunto adverbial, que é o ontem. Emprestei ontem. Veio junto do verbo, adjunto adverbial. E temos o adjunto adnominal. Sempre vem ao lado de um nome, de um substantivo. No caso aí, meu irmão, né? E é o meu, que é um pronome. Veio ao lado do substantivo irmão. E o, que vem ao lado do substantivo carro. Então são chamados de adjuntos adnominais. Lembrem que quando estudamos classes gramaticais, eles são artigo, substantivo. Agora a gente já está estudando a função que cada um está exercendo. O ou continua sendo artigo enquanto classe gramatical. No entanto, a função que ele vai exercer é de adjunto adnominal. Um ou outro exemplozinho que a gente vai ver, preste atenção aqui. Meu pai está livre de obrigações. Quem é o sujeito da oração? Meu pai. Quem está livre de obrigações? Meu pai. Então ele é o sujeito da oração. E quem é o predicado da oração? Meu pai. Meu pai o quê? Meu pai está livre de obrigações. Então está livre de obrigações é o predicado da oração. Quem é o predicativo do sujeito? Livre. Quem é o complemento nominal? Obrigações. Ou seja, eu tenho o complemento nominal e o complemento verbal. Nesse caso aí, obrigações está complementando o nome livre. Então ele é um complemento nominal. Se fosse um verbo, seria complemento verbal. Ela leu o livro. Quem é o sujeito dessa oração? Ela. Quem lê o livro? Ela. E quem é o predicado dessa oração? Lê o livro. Ela fez o quê? Ela leu o livro. Então leu o livro é o predicado da oração. Quem é o objeto direto? Livro. Quem lê? Lê alguma coisa. Então o livro não foi ligado ao seu verbo por meio de preposição. Então é o objeto direto. Adjunto adnominal. Mais uma vez, o livro está do lado do substantivo. Ou, mas sempre um artigo que está do lado do substantivo. Vai exercer a função de adjunto adnominal. Porque vem junto do nome. Está se referindo ao nome. Termos da oração. Termos da oração. Todas as orações possuem os seus termos. No caso aqui, nós temos os termos essenciais. São aqueles termos que têm que estar na oração. Temos os termos integrantes da oração. E temos os termos acessórios da oração. Nós vamos ver cada um deles aqui. Quais são os termos essenciais? Sujeito e predicado. Exemplo aqui. Ela leu o livro. Ela, sujeito da oração, leu o livro predicado da oração. Quais são os termos integrantes da oração? Nós temos o complemento verbal, que é o objeto direto. Nós temos o complemento verbal, que também é o objeto indireto. Nós temos o objeto direto e indireto. Nós temos também o predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. Complemento nominal e o agente da passiva. Esses daí são os termos integrantes da oração. Que vão integrar também a oração. Mas não são os termos essenciais da oração. E nós temos os acessórios. Que tem frases que vão aparecer e outras frases não. Que é o adjunto adnominal, adjunto adverbial e o aposto. Nós vamos estudar cada um desses termos. Cada um desses termos acessórios. Durante esse ano todinho. Então, por isso é importante que vocês compreendam a diferença. De função sintática para classes gramaticais. Função sintática, para vocês compreenderem mais um pouquinho. A diferença de função sintática para classe gramatical. Conforme exposto acima. A função sintática desempenhada pela palavra. É definida pela relação. Que essa estabelece com os outros termos da oração. Sendo definida através da análise sintática. A função sintática é o que ela vai exercer. A função que ela vai exercer. O significado que ela vai exercer na frase. Certo? E a classe gramatical. É a palavra definida isoladamente. Ou seja, palavra por palavra. Da análise morfológica. Quando a gente fala de função sintática. Falamos de análise sintática. Quando falamos de classe gramatical. Falamos de morfologia. Exemplos de classe e função das palavras. Agora nós vamos fazer um exercício de fixação. Para vocês compreenderem um pouco sobre a análise sintática. Identificar a classe gramatical de cada palavra e a função sintática que ela exerce. Da frase abaixo. A aluna aplicada estava a lição. Estudava a lição. A. Qual é a classe gramatical que ela representa e qual a função sintática que ela vai representar. A. Como nós já estudamos. Enquanto classe gramatical morfologicamente é um artigo. Já a sua função sintática é a de adjunto ou adnominal. Porque sempre vem junto de um substantivo. Então ela sempre vai exercer a função de adjunto ou adnominal. Aluna. Enquanto classe gramatical é um substantivo. Já enquanto função sintática ela vai ser o núcleo do sujeito. Vai ser o sujeito da oração. Aplicada. Enquanto classe gramatical adjetivo. Enquanto análise sintática ela é um adjunto adnominal. Estudava. Classe gramatical. Verbo. Enquanto função sintática é núcleo do predicado verbal. Que é o verbo transitivo direto. A. Classe gramatical. Artigo. Enquanto análise sintática. Com adjunto ou adnominal. Lição. Classe gramatical substantivo. Análise sintática. Núcleo do objeto direto. Bem, atenção. Agora eu vou mostrar para vocês um quadro que vai mostrar claramente a função sintática. E quais são as classes gramaticais que exercem aquela determinada função sintática. Primeiro a gente tem aqui o sujeito da oração. Que é a função sintática. Enquanto análise sintática. As classes gramaticais que podem exercer a função de sujeito é o substantivo ou palavra substantivada. Ou seja, uma outra palavra, uma outra classe gramatical que tem uma função de substantivo. Todas essas podem exercer a função de sujeito enquanto análise sintática. Predicado. Predicado. As classes gramaticais que podem exercer a função de predicado é o verbo. Um exemplo aqui que a gente tem é. Maria chegou hoje. No caso aí o verbo chegar tem a função de predicado. Ele é o núcleo do predicado. Então o verbo pode exercer a função de predicado. Objeto direto e indireto. O objeto direto e indireto. As classes gramaticais que podem exercer essa função é o substantivo. Pronome substantivo. E o numeral substantivo. Um exemplo ali do substantivo. Ele joga futebol. No caso ele joga o que? Futebol. No caso do substantivo futebol. Enquanto análise sintática está exercendo a função de objeto direto. Pronome substantivo. Gosto muito de você. No caso está exercendo a função de substantivo. De pronome substantivo. E o numeral substantivo. Comprei metade da torta. Comprei o que? Metade da torta. Metade. Enquanto classe gramatical é um numeral. Porém na frase ele vai exercer a função de objeto direto. E o complemento nominal. As classes gramaticais que podem exercer a função de complemento nominal. É o substantivo ou palavra substantivada. Como por exemplo. Tenho necessidade de ajuda. Um outro exemplo. Ele é responsável pela menina. Agente da passiva. A classe gramatical que pode exercer essa função sintática é o substantivo. E o pronome substantivo. Um outro exemplo. A máquina é dominada pelo homem. E o predicativo. As classes gramaticais que podem exercer a função de predicativo é o substantivo ou palavra substantivada. O adjetivo ou locução adjetiva. Um outro exemplo. Ele julgou o réu culpado. O aposto. O aposto. O aposto. O aposto é as classes gramaticais que vão exercer a função de aposto. É o substantivo, a palavra substantivada, o pronome substantivo também. No adjunto adverbial nós temos o adverbo ou locução adverbial que vai exercer a função de adjunto adverbial. E o adjunto adnominal. As classes que podem exercer essa função é o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome adjetivo. Um exemplo. O jornaleiro entregou dois jornais antigos para meus pais. E aí eu vou colocar aqui para vocês um exemplo para vocês poderem identificar a função sintática de cada uma dessas palavras. No caso aqui. O jornaleiro. Qual é a função sintática que o jornaleiro está exercendo nessa frase? Ele é o núcleo do sujeito. Porque é de quem está falando. O jornaleiro entregou dois jornais antigos para os meus pais. Quem entregou dois jornais antigos para os meus pais? O jornaleiro. Então ele é o sujeito, sendo que jornaleiro é o núcleo do sujeito. O adjunto adnominal, que vem ao lado, substantivo, entregou, que é o verbo transitivo, direto e indireto. Por que é direto e indireto? Porque quem entrega, entrega algo. Transitivo e direto. Para alguém. Transitivo e indireto. Por isso que ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele entregou dois jornais, objeto direto. Dois adjunto, adnominal. Antigos, adjunto, adnominal também. E para meus pais, que é o núcleo do objeto indireto. Como eu disse para vocês, quem entrega, entrega algo. Dois jornais, objeto direto. Para meus pais, objeto indireto. Meus, adjunto adnominal. E é isso aí. O que nós estudamos hoje? O que foi que nós vimos hoje? Nós falamos um pouco sobre o que é morfocintase. Que é a junção da morfologia com a sintase. Nós vimos que a morfologia estuda palavra por palavra. E que ela é definida como classes gramaticais. Estudamos na aula passada as dez classes gramaticais. E vimos hoje que a sintase é a função que aquela palavra vai exercer dentro da oração. Dentro de um conjunto. E a morfocintase é a junção delas duas. Nós vimos a função das palavras. É isso que nós temos que estar atentos. Qual é a função? Porque a partir de agora nós vamos estudar a função das palavras. Vamos deixar um pouquinho de lado as classes gramaticais. E vamos analisar a frase enquanto sua função. Que é a função sintática. Análise sintática. Nós vamos ver quem é o sujeito. Quem é o predicado. O que é predicado. O que é predicativo do sujeito. O que é verbo. O que é transitivo direto, indireto. E, por fim, que é a análise sintática. Vamos analisar cada uma delas. E os termos da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Que é o predicado e o sujeito. Nós vimos também os termos integrantes da oração. E os termos também essenciais. Certo? Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.